Fala galera, beleza? Eu sou o Akira, tô aqui com o meu vídeo pra vocês. Muitas pessoas têm me perguntado nos comentários como eu utilizo o mod. Tipo, muitas pessoas estão tendo dificuldade pra utilizar, tipo, tá travando muito e tal. E eu vim falar algumas coisas sobre o mod especificamente. Pra quem quer um vídeo rápido, que quer só baixar o mod, o primeiro link da descrição vai estar o link do mod clonado, atualizado, que é esse aqui, ó, que é o azul. Tá? O segundo link do vídeo vai ser o mod que não é clonado. Durante o vídeo eu vou explicar a diferença entre eles. O terceiro link vai ser o mod antigo, clonado. O quarto link vai ser o link do mod normal, tipo o PMT. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, não se esqueçam, e ativem as notificações pra toda vez que eu postar um vídeo novo vocês serem notificados. Porque o YouTube não entrega todos os meus vídeos. Tipo, isso acontece com todos os canais. Mas como a gente tem pouca comunidade do Goal 10, acho que seria o essencial que vocês fizessem. Do meu público, tipo, mais ou menos uns... Uns 200 pra 300 pessoas deixam ativadas as notificações. Só que eu tenho, tipo, mil inscritos. Então, o ideal seria que mais pessoas fizessem isso, pra mais pessoas serem notificadas. Deixem também o like pra ajudar aqui na divulgação. E comentem o que vocês acharam. Porque isso também ajuda a posicionar melhor nos mecanismos de busca o meu vídeo. Lembrando que esse aqui e o outro são o mesmo mod, só que foi atualizado. Como assim? O outro mod permite, eu já tenho alguns vídeos falando sobre ele. Vou deixar aqui no card em cima, pra vocês verem a playlist. Deixa eu explicar pra vocês aqui a funcionalidade desse novo mod. Tem umas diferençazinhas. Eu não vou colocar aqui como era no outro, mas se vocês quiserem, eu trago o outro também, mostrando. Isso aqui, quando você clica, você consegue colocar quanto você quer de multiplicador. Por exemplo, quando tava no outro, eu colocava como 5. Era o suficiente. Às vezes até 2 era o suficiente. Porque isso aqui, tipo, multiplica muito o seu ataque. Então, tipo, não é necessário você colocar, tipo, um valor muito surreal. Tipo, não tem necessidade disso. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, o multiplicador de dano. Que é essa primeira parte aqui, que é tipo, Damage Multiplier. Que é, tipo, multiplicador de dano. E aqui o Déficit Multiplier, que é tipo, multiplicador de defesa. Então, o padrão é 1. Se você quiser aqui, você mexe nisso ou não mexe. Lembrando que, se você utiliza muito o mod em alguns modos de jogo, você pode sim tomar ban. Tipo, se você fica usando o tempo todo aqui na arena, principalmente com contas fakes. Se você utiliza, por exemplo, esse multiplicador de dano, pra saquear tesouro. Enfim, eu acho que basicamente, as coisas que vão dar ban aqui, utilizando o multiplicador de dano, vão ser arena, que é pra você ficar atacando o povo. Saquear tesouro e crepúsculo dos deuses. Eu acho que, tipo, os principais banimentos que tem, que tipo, não são muitos, é muito raro você ver uma conta banida. Mas, vez ou outra, você vê. Porque a pessoa, tipo, usa e abusa do mod, e tipo, o mod não é pra ser utilizado dessa forma, galera. Tipo, sério mesmo. Eu não incentivo as pessoas a utilizarem assim, tipo, de forma exagerada. Porque é isso que vai fazer a pessoa tomar ban. Então, voltando aqui ao vídeo. Nessa partezinha aqui, ó, no cooldown, o que é que isso aqui faz? Esse no cooldown vai fazer com que não tenha tempo de reset das habilidades. Então, se eu for no abismo agora, por exemplo, no abismo não vai funcionar, né? Porque ele é um ambiente PVP. Só vai funcionar em ambientes que sejam PVE, tipo, masmorra. Ou ambientes também que sejam, tipo, contra os bots. Tipo, arena. Tipo, saquear tesouro. Então, esse no cooldown aqui vai fazer com que você não tenha tempo de reset das habilidades. E as habilidades que eu me refiro, são essas habilidades aqui, ó. Essas aqui, ó. Não vai ter o tempo de reset. Eu sou assassino, então, tipo, tem aqui a primeira, a segunda e a terceira. Mas o invocador vai ter aqui, por exemplo, a bruxa, o morcego e a ulti. Tipo isso. Eu não sei qual é a ordem especificamente. Ao guerreiro vai ter o stun, vai ter o giro e vai ter a fúria. Então, é isso. Tipo, esse no cooldown significa isso. Esse no monster attack vai ser basicamente, tipo, o que tá falando aqui. Tipo, os monstros não vão atacar. Como assim? Tipo, você entra na masmorra e, tipo, se você é muito fraco ou tá com a conta fake, os monstros não vão, tipo, dar nenhum hit em você. Isso também serve pra modo de jogo de evento, tá? Inclusive, quem não viu, eu vou deixar aqui no card também, como fazer de forma mais fácil. Esse monster max HP também serve pra mesma coisa. Pra contas fracas, que, tipo, não tem um ataque tão bom. Então, deixa isso aqui ligado e isso aqui. Aí, tipo, o monstros vai ter um ataque. Você mata com um ataque básico. Enfim, é isso. A partir do instant win, eu acho que é a partir um pouco mais diferente. Pra que serve? Você vai entrar numa masmorra, por exemplo, aqui, ó. E você vai vir aqui no mod e vai dar instant win. Isso aqui não dá ban, galera. Isso aqui só vai fazer com que você otimize seu tempo. Pronto. Eu já fiz a masmorra aqui de forma automática por conta do instant win. Tá vendo? Eu peguei aqui os prêmios. Basicamente, serve pra isso. Vê aqui. Os prêmios da masmorra. Eu não vou fazer mais porque eu vou fazer com minha parceira depois. O que mudou também aqui, principalmente, que muitas pessoas se confundem, é essa parte aqui do debug mode. Permite que você abra o painel de controle após pressionar o botão de voltar. No meu caso aqui, quando eu boto pro lado aqui a tela, é o botão de voltar. Mas muitos celulares tem um botãozinho aqui, ó. Nessa partezinha. Ou nessa partezinha aqui, ó. No meu caso, eu vou ativar aqui e vou voltar, ó. Aí, tipo, você dá cancelar, porque ele vai voltar ao jogo. E, tipo, vai abrir esse menu aqui de cima. Que é o control panel. Eu não vou fazer... Eu não vou falar sobre esse control panel nesse vídeo aqui. Porque, tipo, ele é muito extenso. E, tipo, tem muita coisa aqui, ó. Pra você mexer. Até mesmo pra otimizar o... O seu jogo e tal. Tirar os gráficos e tudo mais. Serve muito pra você deixar farmando. Enfim, são muitos detalhes. E eu não vou estar falando nesse vídeo agora. Porque senão vai ficar muito longo. E não é o objetivo do vídeo. Pronto. Aqui eu posso deixar desabilitado. Beleza. Esse Unlock All Fatries é aquela parte do Open Function. Da outra coisa lá. Por exemplo. Uma coisa que não aparece aqui, ó. É os meus cavaleiros, ó. Tá vendo essa partezinha aqui, ó. Quando você ativa lá, também aparece aqui, ó. 64 estrelas bônus. Poder PVP 65. Isso aqui, ó. Eu não tenho na minha conta. Na verdade, ninguém tem. É como se fosse uma função secreta do Goal 10. Então, quando você ativa aquela parte do Unlock All Fatries, ele vai, tipo... Ele vai ativar aquilo ali. Se eu tivesse só apertado aqui antes, ele não apareceria. Aquela partezinha lá. Mas como eu já ativei esse negócio aqui, esse Debug Mode, ele vai ativar instantaneamente. Mas, beleza. Eu não preciso ativar isso. Isso aqui serve muito pra contas novas. E também pra contas fakes. Porque, quando você faz isso, ele vai desbloquear funções que não teria normalmente. E isso também não dá ban. Tá? A não ser que, tipo... Eu não sei, tipo, se fosse o caso de você mandar um e-mail pro suporte, tipo, mostrando a sua conta com as funções desbloqueadas. Tipo, estando num nível, tipo, totalmente abaixo. Mas eu acho que até o Modemail que previne isso. E ele não libera todas as funções mesmo. Ele libera algumas funções, tipo, a mais. Mas não libera, tipo, exemplo, 100 níveis na frente. Não libera. Então, eu acho que isso não dá ban também. Mas eu não tenho certeza, tá? Só tô falando assim, mas eu acho que não dá. Outra coisa aqui, ó. Que são as notas sobre o mod. Que, tipo, eu não vou ler isso aqui. Mas, tipo, basicamente tá falando sobre como alterar a velocidade do jogo e tal. Como aumentar os gráficos. Como aumentar o FPS. E eu já tenho um vídeo também falando sobre isso. Outra coisa que, tipo, muito da hora desse mod aqui que eu achei. É essa partezinha aqui, ó. Ride and skill. Eita, eu tirei. Já volto. Vou reiniciar aqui. Então. Como eu tava falando. Essa partezinha aqui é a mais interessante, ó. Ride barra kill hold. Tipo, o que isso aqui serve? O outro mod, pra você tirar ele da tela. Você tem que arrastar, sim, pra algum canto específico. E tirar ele da tela. Dava pra tirar, tipo, com alguma dificuldade. Uma dificuldade mais dava. Nesse mod aqui. Isso é você clicar nesse botão, ó. Aí, tipo, o mod desaparece. Então, é como se você não estivesse usando o mod. Isso aqui serve pra você gravar vídeos. Caso você, tipo, queira mostrar assim. Tal, sem uso do mod. Ou, sei lá. Caso queira printar a conta pra vender. Porque muitos grupos não aceitam, tipo, falar sobre mod. Eu acho isso uma bobagem. Porque nem a Corão fala nada sobre. Tipo, ela não se pronuncia a respeito desses mods. E, tipo, ela sabe que existe. Então, tipo, só é você decorar onde é que tava o mod. No meu caso, tava por aqui. Pronto, achei. É... Então, tipo, você decora onde tá a posição do mod. Tipo, no meu caso aqui, eu vou deixar em cima do presente Argos. Não, vou deixar aqui nessa partezinha azul. Pra não me perder. Cliquei nela. E tá, ficou muito em cima. Peraí. E... Vou deixar aqui em cima, nessa partezinha aqui do Coliseu. Pronto. Eu clico no botão e ele vai desaparecer. Só eu decorar onde é que tava o mod. No meu caso, tava aqui, ó. Por aqui. Pronto. Então, aqui, eu já faço isso. E se eu clicar e segurar nesse botãozinho aqui da esquerda. De onde eu tô clicando. Ele vai, tipo, realmente... Tipo, tirar esse processo do seu celular. Ele vai, tipo, realmente sair o mod. Então, mesmo se você clicar onde tava o mod, ele não vai aparecer. Só se você reiniciar o mod. No caso, fechar o jogo e abrir de novo. Então, também tem uma partezinha aqui, dessas preferências. Que você clica aqui nas configurações. E, tipo, você pode salvar as suas preferências. Tipo, de como tava aqui e tal. Ou você pode deixar sem salvar, né. Que toda vez você vai ter que alterar quando você entrar. Isso aqui é pra redimensionar o modzinho. Tipo, pra ficar maior ou menor. E isso aqui é o login. Que você pode salvar o login, tipo, pra mandar pra o... Pra o suporte da PMT. Que é o da Platinum Modes. É... E é isso, galera. Tipo, sobre o mod, especificamente, é isso. Eu vou tá trazendo mais vídeos falando sobre algumas funções do mod. Como utilizar em alguns modos de jogo aqui. E desde já, eu não recomendo que vocês usem o modo... Tipo, o mod pra PVP. Porque algumas funções dá pra usar. E, tipo, isso tira muita jogabilidade do jogo, galera. Tipo, isso prejudica muito. O jogo já tá ruim, assim, por conta dos bugs que acontecem. Mas se vocês fizerem coisas assim, tipo, usar bugs pra, tipo... Se sobressair em relação a outras pessoas. Até em modo PVP. Acho que as pessoas vão começar a desanimar mais ainda. E, tipo, todo dinheiro que vocês investiram vai ser jogado fora. Porque o jogo pode acabar. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo aqui, galera. Como vocês veem aqui, o mod não tá travando. Tipo, o jogo original também não trava às vezes, né. Só que, tipo, em modos que tem muita gente jogando. Tipo, Império, Apex. Ele pode dar sim certas travadas. Mesmo jogando a 60 FPS. E isso é realmente um problema do servidor do Go 10, tá. Não é culpa do mod, não. Nem coisa do tipo, não. É realmente falta de otimização dos servidores. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo. O vídeo ficou... Ficou mais longo do que eu queria. Mas ainda ficou curto. Porque eu quero fazer vídeos com menos de 10 minutos. Se vocês gostaram, galera. Se inscrevam no canal. Isso ajuda muito no crescimento. Eu pretendo melhorar aqui algumas coisas no canal. Tipo, eu tô mudando os títulos. Eu tô fazendo umas thumbs novas também. E eu quero contar com o apoio de vocês. Eu tenho uma boa comunidade. Tô sempre interagindo com vocês lá. E eu espero que vocês interajam mais comigo. Valeu, galera. Um aos dois mil inscritos.